Um grave acidente foi registrado na noite deste sábado na MT-130, nas proximidades do Centro de Zonoses de Rondonópolis. A colisão de alto impacto envolveu um caminhão e uma motocicleta. O caminhão seguia pela rodovia sentido área urbana e a moto no sentido contrário. O caminhoneiro relatou como o acidente aconteceu, informando que o motociclista perdeu o controle, veio de frente com a carreta e não houve tempo para desviar. A batida foi tão forte que arrancou parte de uma perna da vítima, que foi identificada como Leandro Ferreira Branco, de 37 anos, que morreu no local. A polícia civil foi acionada, assim como a Politec, e o acidente será investigado. A concessionária que administra o trecho realizou a interdição parcial da pista e uma equipe do SAMU esteve no perímetro do acidente para constatar a morte do motociclista.